Estão curiosos para saber o que tem ali dentro, né? Vocês vão enfrentar o misterioso teste de fogo da caixa preta. E para desvendar quais são os ingredientes, vocês vão precisar usar todos os sentidos. Quase todos, quase. Um teste extremamente difícil. A prova não é comer no escuro, cara, é descobrir, descobrir. Comir? Não é fácil. Mas ninguém disse que ia ser fácil também competir no Top Chef, né?